Vou cantar Aquarela de Batons. Minha, com a mãe terra, rodo a saia, namorando com o sol. Mas é a lua que ilumina os mistérios da mulher. Que faz parte dessa vida de aquarela de batons. Aquarela de batons. Por que eu escolhi essa canção? Todos nós sabemos que com a questão da pandemia, tudo mudou, o mundo se transformou, já é um outro mundo, em tão pouco tempo. E os projetos todos que estavam em andamento, e principalmente o projeto Aquarela de Batons, todo em homenagem às mulheres, foi interrompido por conta desse momento. Voltará, mas nesse momento foi interrompido. Então, eu vou cantar uma outra música que faz parte do repertório do Aquarela de Batons. Tribos Urbanas. O PSOE O PSOE O PSOE O PSOE O PSOE Você tem A alma guerreira A estampa As bênçãos do além Sua, 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 sua voz A voz é a moeda Todas as tribos urbanas Curtem gozar dessa fama De gente arrojada Por fogo na lama Tribos urbanas Gente bacana Mulher das tribos urbanas Mulher Gente bacana É Você tem Um jeito de falar Gostoso Suingar Muito bem Muito bem Seu, 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 seu olhar Olhar É o holofote das tribos urbanas Comemoram as grandes façanhas Gostam da real concretude Barpichas na lama Tribos urbanas Gente bacana Mulher das tribos urbanas Mulher Gente bacana Mulher das tribos urbanas Gente bacana Mulher das tribos urbanas Mulher Gente bacana Mulher 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 Chama-se Desabafo Então Desabatemos Desabatemos Dois NH Carrega truques na sacola Atormece moedas, muda de direção Eles divisam na calçada meia Até chegar no cabaré Se ele é o conde da palhoça Eu sou a beusa da maré Se a vida manca, já seguro a minha saia Mas ele vem pedir perdão Quem vive a sombra da navar é nega Cortando o céu, fica sem chão Se ele soubesse o que eu penso Das coisas do coração Jamais faria o pecado De ficar ao meu lado sem flores no amor Se ele soubesse o que eu penso Me vigiar No samba todo ele se destaca No descompasso dos seus pés Mas nos meus pés ele desaba Feito os pacotes, nada a ser As horas correm no desabafo Malandro é o meu colchão Ele me dá a garantia Que mudamos de dia E também de paixão Se ele soubesse o que eu penso Das coisas do coração Jamais faria o pecado De ficar ao meu lado sem flores na mão Sempre soubesse o que eu penso Das coisas do coração Jamais faria o pecado De ficar ao meu lado sem flores na mão Se ele soubesse o que eu penso Das coisas do coração Jamais faria o pecado De ficar ao meu lado sem flores na mão Sempre soubesse o que eu penso Se ele soubesse o que eu penso Das coisas do coração Jamais faria o pecado De ficar ao meu lado sem flores na mão Tudo bem, gente? Estamos aqui com uma salve maravilhosa com a presença de vocês, calorosa E agora eu vou cantar Uma outra canção Também muito significativa Que chama-se Veia de Amadurecer Revir meus planos Meu mapa e voo Já não sou freguês Já não sou freguês Dos meus enganos Noites sem sono Chorei 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 Grafitei Meu muro Me abri Pro mundo Por onde Naveguei Pergui Pergui Meu corpo Me dei Desconto Então Me Me Apaixonei Pela vida Generosa Por O meu viver Na veia Na veia De amadurecer Vida Generosa Flor Do meu viver Na veia De amadurecer Venha 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 De amadurecer Vida generosa Flor do meu viver Na veia De amadurecer Vida generosa Flor do meu viver Na veia De amadurecer Vida Vida Amadure Crescer Fique em casa Fique em casa, amor É o nome da próxima canção O nome emblemático de estudo Traduz muito bem O momento atual E essa frase marcante Fique em casa É algo que nos cerca o tempo todo E aí eu coloquei o amor O tempero do amor nessa música Fique em casa, amor Fique em casa Dessa imensa explosão De medo De medo E falta de ar Que hora Pra se perdoar E agora Nesse barro Sem aconchego de mãos O momento É de se perdoar E alertar E alertar E alertar Gerações Fique em casa Fique em casa, amor Fique em casa Fique em casa Fique em casa, amor Dessa imensa explosão Fique em casa, amor 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 O inimigo nefasto Abala constelações de sorriso Protejamos a integridade dos nossos Para o mundo não ficar sem sentido Amor, se desejamos Prosseguir e cantar outras ruas Vamos renovar Nossa fêmea Fique em casa, amor Fique, fique em casa Fique em casa Fique, fique em casa Amor Que todo gesto cruel Fruto de desatinos Não torture nossos brincantes E agora Nesse barco Sem aconchego de luz O momento é de se resguardar Fique em casa Fique em casa Fique em casa Fique, fique em casa Amor 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 Tempos difíceis, mas nos fortalecemos uns nos outros. Alteridade, resiliência. Isso nos fortalece. Apesar de todas as testezas, nós sentimos muito que temos empatia. Somos seres que temos empatia, embora muitos não tenham, nós temos muita empatia. Então, sejamos guerreiros, como o guerreiro é o lendário Maculelê. Apesar de todas as testezas O guerreiro Maculelê Os pés tolerados É suje da mata, maculele Do que dos ventos Trazemos na boca, maculele O ouro da cana, lelelele Trazemos na pele, maculele O brilho da lua, lelelele O gã capoeira Fugiu das gretas No chão do quilombo Tambor capoeira Maculele 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 Uh O que é isso? 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 O amor Cantemos o amor Se tudo vai mudar É hora de se olhar Chegar bem demais Venceram os pesadelos Naufragados O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amor Amor O que é isso? O que é isso? Coração Coração febril Amor 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 Obrigado, Marcos. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.